Vai, simbora, avião! Ha! 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 Muito bom, muito bom, muito bom Quem é avião zero? Brita! Brita! Ui! Pressão, hein? Olha aqui já é sensação, uma nova dança no avião Tem minha bolinha embalhecendo até o chão E a mina batera vai tocando, manda para A tinha do negócio tá bom, hein? Olha aqui já é sensação, uma nova dança no avião Tem minha bolinha embalhecendo até o chão E a mina batera vai tocando, manda para A tinha eu vou fazer, eu vou fazer esse chão Vai! Chão, 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 chão Só só, 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 só Bora, pastor! Vai! É pra teu valsinho! Se eu puder, eu vou fazer esse chão, só, 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 só Esse Sanjo promete, não se... Ai, seu menino, seu menino Sem saudade